Ouvi quando falavam em joia, de que joia se trata? Ah, Rafael, falávamos desta joia, do anel que me deu. O que tem o anel? Como estou impossibilitada de andar por conta do nosso bebê que eu perdi, o anel ficou largo. E de ir para o Ivan levar a um joalheiro para apertá-lo. Como quiser, não, Cristina. Eu mesmo faço isso, Ivan. É um anel muito valioso. Não por falta de confiança, mas por excesso de cuidado. Como quiser, seu Rafael. Se me permitem. Cristina, não fica bem uma senhora casada receber o motorista de camisola no quarto. Rafael, está com ciúmes de mim? Não, Cristina. Não é uma questão de ciúmes, mas de bom tom. Se por acaso quiser falar com o motorista, peça a companhia de sua mãe. Com licença. Que estranho. O Rafael saiu daqui com cara de poucos amigos e... E, no entanto, você está sorrindo. Mamãe, eu acho que o Rafael está começando a sentir ciúmes de mim. Ele ficou chateado porque me viu aqui com o Ivan. De fato, é falta de decoro. Mas, Cristina... Talvez o ciúme... Seja a chave para mexer com o coração do Rafael. É. De agora em diante, use o Ivan para provocar ciúmes no Rafael. Sim! Nenhum homem gosta de ser passado para trás. Felipe, está tão triste. Tem meus motivos. E o senhor? Eu preciso lhe fazer uma pergunta, Felipe. É sobre a Cristina. É sobre a Cristina. Ai, Mirela. Nós teremos um bom lucro. Ai, mamãe, se todos virem comemorar o aniversário no restaurante, nós estamos feitos. Ai, mamãe, a cozinha do Vitória é um sucesso. Ai, Mirela. Quem sabe, depois de pagar as dívidas, não me sobra algum para um vestido novo. Ai! Ai, Vitória. O restaurante é um sucesso. Fez as contas? Isso. O que tenho guardado é o suficiente para pagar as dívidas. Acho até que sobra para um vestido novo. Já vai gastar, Olivia? Ah, Vitória, Vitória, que borboletas têm asas, flores têm pétalas, mulheres têm vestidos. Será que não entende? Bem, talvez até eu queira fazer um terno. Um terno? Com que dinheiro? Ah, perna é caro. Uma extravagânciazinha de vez em quando vai morrer ninguém. A gastadeira pode fazer vestido, não posso fazer terno. Pois eu vou precisar de um terno, sim. Um bom terno. Pra quê? Vai algum velório? Não. Para o nosso casamento no Uruguai. Meu processo de separação ainda não terminou. Não passei nem pela audiência de conciliação. Mas ela já está chegando, Olivia. Logo, logo, nós vamos poder ficar juntos. Para sempre. Mal posso esperar para chegar em casa. Vou levar o dinheiro do dia e separar o dinheiro guardado para pagar as dívidas. Amanhã. Amanhã não deverei mais a ninguém. Parabéns, patroa. Parabéns, cozinheiro.